E aí, eu povo e minhas povas! Deixa o seu like, inscreva no canal, ativa o sininho de notificação, curta, comenta e compartilha Passa tudo, deixa a lista, começa mais um vídeo O vídeo de hoje é, Ana Nazita Última parada de cantar Gente, como funciona o seguinte do vídeo? O vídeo funciona assim A Nayara vai cantar uma música Aí, ela parou Eu já fiz com a Manja, agora eu tô trazendo Eu já fiz contigo, Nayara? Já, mas eu Ah, então eu tô trazendo agora com a Nayara Porque é um vídeo que muita gente gosta E aí, eu tô trazendo A Nayara não é muito boa em música, que eu sei Então, tu quer começar, Nayara? Quer começar? Tu quer começar? Quero Ah, então começa Você tá a música aqui do meu, Nath? Vai lá Será que agora a espetáculo é minha? Na hora do dia, eu vou ficar aqui pra me dançar Não, eu vou ficar aqui Toda vez que tu fica me tirando o vídeo Claro, porque eu sou eu E, Nayara, é pra tu começar Sabe quando a gente termina É pra cantar a música toda É só um pedaço, aí eu começo Sabe quando a gente termina O relacionamento Me sente um ali E é infiel Agora ela vai fazer o meu papel Daqui um tempo você vai se acostumar E aí vai ser a ela que vai enganar 1, 2, 3, 4, 5 Perdeu Eu te juro que me deu um branco agora na minha mente Não, Nayara, tu tem que pensar Quer começar de novo? Tu quer pra mim? Eu vou Começa Manda um olho aí pra eu ver Ela falando com você Pra eu ver o grau de intimidade Se o nada a ver Tem mesmo nada a ver Manda um olho aí pra eu É só eu e tu Calando a boca do mundo E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Quem perde é quem traz Eu não te quero mais Vai o que? Você pisou no meu sentimento Agora eu que tô pisando em tu Sabe quando a gente terminar o relacionamento Eu cantei Tu cantei também Não pode estar repetindo música Já passei por isso Sabe quando a gente mete louco na cidade Sai morrendo Também já fiz isso Ainda tô fazendo Já estamos filão Não, não trouxe hoje Você vai ter que ser Vai, vai, vai Ó, frente, frente Ai, meu Deus Bora, Nadara Uma bolsa da Chanel no braço Ou uma sacolinha de supermercado Amanheceu Nada pesquei Parecia ser apenas mais Um dia como qualquer outro Estava cansado O vento balançou Meu barco em alto mar O medo me cercou Avião sem asa Fogueira sem brasa Sou eu Assumo sem você Vai, começa a cantar Começa a cantar, Nadara É, deixa eu ver A galinha pintadinha E o galo palito Carijó Ah, eu não sei se eu quiser A galinha usa short E o galo calçó Tu brota aqui Tu dá sagaz Tu dá pra não gostar E a gente faz sentido Para Eu dei pra tu dançar É pra tu cantar Eu danço na hora que eu quis ver Bora, canta a música Lá na casa da galinha Pintadinha É uma bagunça A casa da galinha Foco Não, sabe Não, é bagunça É a outra É a outra Ai É a outra Não, eu tô dando erro Não Gente, bota aí nos comentários Não é a outra Tu tá me enrolando, né? Não tô nada Ah, se esse apego Fosse falta de dinheiro Trânsito lotado Eu dava um jeito Um, dois E de dez vezes é onde eu te daria Que foi vendo você Que eu aprendi a lutar Eu estou morrendo Morrendo Pro dentro É tanta saudade Bora Mamacita 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 Vai lá Tenta a sorte Se alguém te machucar Não segura o choro E seja forte Vai lá É eu fazendo o meu trabalho Sua pessoa não só besteira Sem talento Sem graça Forçada Corta no nome A mídia Sua pessoa tem mais VIP Até que eu quero amor Mas o dólar é dólar É bem, bem, bem VIP Eu gasto em dólar, mano Isso é caro Eu sou do jeito que eu sou, eu não vou mudar por ninguém Minha roupa é curta Errou, errou, errou Não Essa é a música Ah não Ah não, mas eu até adoro nisso Deixa eu dar lá a chuva Eu ia pegar teu pé Ah não, eu não vou mais cantar Não, tu tá inventando Péssica Demara damasco pra tu ver Demara damasco Ah não, eu não quero mais brincar disso não Eu vou parar o vídeo Porque tu tá inventando, deixa eu te dar a chulipa Não, tu vai me bater Bora lá mais uma vez Tá bom Você de lá e eu de cá Olhando o mesmo céu Mas que distância cruel A sexto tempo passar Tento me dispersar Olhando o celular Assim A cidade inteira Sabe que tu ainda me... Bora, mas quer apanhar tu porque tu não cantou Bora Bora, agora deixa eu ver Ah não, para Para, Nalara Não, Matheus Ah não, eu não vou mais Eu não vou mais coisar Nalara tá só com coisas com vídeo Bora, volta Só com graça Não, toda hora tu por coisa e erra eu não faço nada Mas tu errou Bora É minha vez que te contar Tu já fez até me esquecer da minha música Só com a cidade pra viver Lutar, cair, crescer Rai Sem arrear ou se render Tem que defender Ai, 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 ai O que você vai absorver no inferno, amor Não tem Se liga no meu proceder Siga em frente e voa Vem, vem Vem cá Calma aí que agora já Não, né, calma Já passou até o rumo Eu vou tomar no cacachá Cacachá Eu vou tomar Cacachá Eu vou tomar no cacachá Curtir, beber, ficar de boa Mas quando chega no Pará Me sinto bem Tá bom, Joelma do Paraguai É Joelma Ah, Joelma é muito diferente Não toca no meu cabelo Ah tá, é melhor Nem tocar a minha Senão eu vou te passar alguma coisa Porque esse cabelo aqui Tá com uns 10 dias que não é bom de água Mentira 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 Só que vou dar chuva Ah, chuva é onde? Aleluia Não inventa Que quando ela tu fica falando É Um, dois, três Eu quero que tu vá Vá Caçar coquinho Na casa da galinha Pintadinha Bora Não, porque eu não ia falar Eu não ia Não, eu não vou falar Não Agora eu não vou falar Agora eu não vou falar Não Agora eu não vou falar Agora eu não vou falar Bate Ah não, mas não Ah não, eu que digo ah não Ah Meu Deus, bate devagar Não Devagar, tá bom Pode devagar Mas isso vai ser do que não for Bora, canta Sou pesadão, dão, dão No estilo brisa Nem mesmo o céu é o limite Foco no trabalho é muito mais que palpite Risa Te chame, eu te faço o convite Cama redonda para poder namorar Porque essa noite vai ser nossa Ah, mas sei lá Me chame pra dançar Me chame pra namorar Pra se tratar, garota Sai da minha bota Rasgou minhas roupas Queimou dos molos E eu tava de boa Cheia de história Agora chora 참 dad Esse é a bota Não, tu quer puxar assunto Não, perdeu o minuto Bora, bora Ah, não Já passou o minuto Já passou Gente Esse foi o vídeo desse like Espero que vocês tenham gostado Gente, ignora todo o caos desse vídeo Espero que você tenha gostado Deixa o like, inscreve no canal, ativa a sinucação Curta, comecei, compartilha Um beijo